A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voto Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voto Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Tantos recorde Tantos recordes Tantos recordes Você pode quebrar Tantos recordes As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão Vencedor Vencedor Deus das asas, faz teu voto Campeão Vencedor Deus das asas, faz teu voto Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Campeão Campeão Vencedor Deus das asas, faz teu voto Campeão Vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Campeão Amin